Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão principal aqui em Horizon Zero Dawn E a missão é o rastro da chefe de guerra A gente já passou aqui pelo local do massacre E agora a gente tem que investigar o campo de batalha Essa missão é nível 7, então vamos detonar ela Chegamos aqui, precisamos fazer uma investigação Talvez a chefe de guerra tenha deixado algo pra trás Muitas máquinas Todas, os Nora conseguiram derrotar um corruptor Enviaram um bando delas ladeira abaixo Mas os assassinos já o tinham usado pra mandar outras máquinas contra eles Valente, fale comigo Já levaram os mortos e feridos Não há mais nenhum valente ao curandeiro aqui? Só eu Você tá ferido O que houve? É tudo Tá uma loucura, total A chefe Sona mandou eu voltar pra que ela tá Não sirvo ferido assim Val me disse que a chefe seguiu os assassinos Ela os achou? Seguimos os rastros, mas não paravam de mandar máquinas corrompidas nos atacarem Meus ferimentos começaram a pesar Então a chefe de guerra me mandou avisar os outros que ela continuava lutando Você tava aqui quando o bando sofreu a emboscada? Sim Achei que mais nada poderia ser pior depois da provação Mas foi engano A chefe ficou pra trás, organizando a retaguarda Ansiosos por vingança, os valentes da fronte caíram na cilada Dezenas mortos em minutos Se a Sona não tivesse nos reagrupado, ninguém teria sobrevivido Val me enviou atrás da Sona Você sabe onde ela tá agora? Tudo que sei é onde nos separamos Na torre, de metal, ao sudeste das ruínas da sede do diabo Busque a elevação atrás dela, com um só rochedo Irei até o enlace e relatar o que sei para Val e os outros Que a mãe de todos te dê forças Sozinha, será útil Então é isso aí Então a gente precisa ir até o último local Que a Sona foi vista Por sorte é aqui pertinho Não vou nem chamar a montaria Vou a pé mesmo Deixa eu ver se tem algum peixe aqui A gente precisa de peixe Pra craftar melhorias, tá? Oi Tô ninja, hein? E o peixe Que nem salmão Truta Ele é bem chatinho de encontrar, tá? Não é toda hora que você consegue encontrar, não Então toda vez que eu tô passando perto aqui de um De um rio De um lago Eu dou uma sondada E vale a pena pegar Esse craft, ele tá aqui em montagem, ó Capacidade do inventário Aí a gente vai conseguir fazer esse upgrade aqui Por causa desse osso de peixe Beleza Vamos continuar aqui Eita, eu não vi que tinha uma máquina aqui Vamos passar batido Olha, achei um trem aqui Acho que isso aqui Eu já tinha Já tinha encontrado Hey ho, let's go Calma, calma Oi, que susto É um pescoçudo Galera, eu tô no level 22 Faz um tempinho que eu não gravo missão principal Andei só fazendo outras atividades E limpando o mapa Então Espero que seja bem tranquila essa missão Se tiver algum combate A chefe de guerra parou aqui Então, pra onde ela foi depois? Esse velho arco já foi bastante usado Ninguém o deixaria pra trás de propósito Solna sofreu baixas Devem ter parado um pouco pra descansar Não deve ter sido fácil Continuar depois da emboscada Bandagens pra ferimentos Um mensageiro não foi o único que ficou ferido Kakos de flecha Os valentes fizeram munição aqui Rastros Botas e sangue Parece que Solna e seus valentes Seguiram pra aquela elevação Boa Olha uma raposinha ali, também é vital para a gente fazer upgrade. Vamos lá. Sorte a sua que eu apareci. Um segundo a mais e aquele dente cerrado teria te rasgado ao meio. Meio segundo a mais e eu mesmo teria matado. Ah, então você é a chefe Sona? Val me pediu para te achar. Ele protegeu o portão? Protegeu, bravamente. Eu ouvi matar uma máquina corrompida sozinho. Mas está preocupado. Nossa tribo precisa de força, não de sentimentos. Rastrei assassinos que atacaram a provação. Eu quero vingança. E você? Você não faz ideia. Mostre-me então. Empreste sua força. Siga-me. Vamos lá. Que raiva. Eu ia pegar a raposinha. Estão atrás dessa elevação, escavando a terra maldita. O pecado dos antigos está enterrado naquele solo. Corruptores diabólicos. Conheço muito bem. Eu matei uma vigília da mãe. Afirmação ousada. Vamos ver se corresponde a ela. Essas são úteis, mas bem amargas. Droga, eu estou sem armadilheira. E eu não consigo craftar. Horas atrás, mandei valentes se esconderem nas árvores abaixo. Ao meu sinal, eles atacam. O inimigo e suas máquinas demoníacas têm maior número. Mas nós teremos a fúria do nosso lado. Poderíamos ter mais que isso. Explique. A flama. Nós usamos para queimar. Eles usam para detonar. Foi assim que abriram esse fosso. Então, atiamos fogo nela. E aí? Bom, então vamos começar. Oh, espere. Não se apressa. Me dá um tempo para tentar me aproximar. Se eu ousar alertar, abra fogo. Tudo bem. Vamos ver o que sabe fazer. Então, aqui, galera, a gente tem uma tarefa opcional, tá? Que é destruir os containers de flama. Vamos dar uma olhada aonde tem esses containers. Ó, um. Ó. Dois. Três. Não. Aquilo ali. Ó, o cara entrou na frente. Ali, ó. Ele tem um. eu vou vamos começar a destruir isso aqui não posso deixar a galera me ver a gente destruiu dois silêncio que a galera tretando aí e eu vou me concentrar nos containers não tô achando mais nenhum mas tem sim, tá? senão eu já tinha arriscado ali o objetivo a gente não precisa ter pressa a gente só precisa ter cuidado aqui uma perseguição sem fim ele tem mais um beleza beleza eu preciso dar headshot nos caras pra fazer o troféu tá faltando tá faltando uns tá faltando uns quatro headshot galera deixa eu colocar na minha flecha de precisão parado parado vamos devagar aqui ó ver se eu pego mais um headshot aqui mais dois mais dois só hein pra pipocar o troféu fica parado amigo mais um e aí 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 não vai dar headshot não deu deve tá faltando só mais um galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí droga falta só mais um mais sem trégua agora falentes fiquei abaixados nada do troféu vou ir lá daquele outro lado porque eu tô querendo fazer esse troféu galera não é isso aí troféu troféu não pipocou agora deve tá faltando um vamos vamos conferir aqui tiros na cabeça 34 34 eu achei que era 30 depois eu confiro isso direito mas beleza a gente conseguiu aqui ó detonar todo esse acampamento e agora a gente precisa conversar com a Sona eu não não enfrentei nenhuma máquina aqui caramba eu matei ó 34 será que precisa ser com alguma arma específica vamos dar uma pilhada aqui rápida antes da gente prosseguir aqui porque acredito que iremos encerrar a missão modificador pegar caco 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 tem mais alguma coisa interessante acho que não galera deu uma pilhadinha boa uma parte aqui embaixo mas acho que deu nossa eu tava louco pro troféu pipocar num pipocô não eram todos eu contei mais no massacre do bando de guerra se eu tiver que seguir a sombra imunda deles daqui até o domínio da lança eu vou está ferida perdendo sangue minha saúde não é da sua conta ninguém duvida da sua determinação mas precisa descansar ela tempo para fechar o que está fazendo aqui eu ordenei que protegesse o portão com sua vida eu protegi até o mensageiro que enviou retornar com notícias do encontro com elói e sua localização deixei o portão bem protegido meu lugar é aqui com você com nossa vingança eu não mereço isso eita agora a gente tem que investigar esse local aqui essa rota está voltando da onde eu estava indo que confusão comandantes ao longo do mês passado explosões acidentais de flama mataram uma dúzia de homens aqui no elo de metal eu tomei a precaução de colocar todo o nosso estoque num abrigo coberto longe de fagulhas perdidas e raios e posicionei guardas para controlar o acesso eu insisto que tome medidas parecidas ou sufra as consequências mestre de provisões tirando câmbio um estoque de flama dentro da base é só sabotar isso e a gente vence descobri uma coisa o resto dos assassinos está acampado em um elo de metal o que significa isso malditos o elo de metal fica nas ruínas de pesar do diabo aquela terra é tabu vou retornar as matriarcas implorar que façam uma exceção não há tempo pra isso sangue derramado pede sangue derramado se o chão é maldito então que nossa vingança o santifique que blasfêmia por favor chefe quebre o tabu pesar do diabo é um lugar maldito mas talvez a bênção de emissária possa nos proteger vou enviar batedores nossas tropas se reúnem no penhasco acima de ecos rubros e lançamos nosso ataque de lá parece um bom plano te vejo lá então é isso aí galera mais uma missão principal concluída e eu vou encerrando esse vídeo por aqui fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri